Alexandre Kelly Barbosa, de 19 anos, foi morto na frente da casa do pai dele, no bairro Pinheirinho, ontem à noite. Dois homens chegaram em um carro e dispararam contra o rapaz. O pai de Alexandre disse que o filho morava em Ivaiporã, mas estava há alguns dias na capital. Ele tinha passagens pela polícia. Os dois suspeitos fugiram.